Música Pessoal, existe um outro micro-organismo ainda que acomete o comércio de abelha nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa, que é a cria ensacada. A cria ensacada é um micro-organismo que acomete a abelha no estágio dela de pulpa. Aquele estágio da cria madura, ela na transformação de cria de larva para inseto, aqueles 10 dias que ela está ali na condição de cria madura, vem um micro-organismo ali da cria ensacada e acomete aquelas larvas. A larva morre e no que ela morre, ela começa a envergar o corpo todo dela, que ela fica na forma de um saquinho. É como se tivesse um saquinho dentro da larva. Você puxa a larva morta, ela perdeu todo o formato dela de uma larva em transformação para inseto e parece que ela está ensacada, está dentro de um saco. Eles deram o nome de cria ensacada. E a cria ensacada também é micro-organismo e que tem que ser tratado também com antibióticos, com medicamentos, gerando resíduo no mel. Na Europa tem demais, você tem vários países que tem problemas residuais de remédio no mel, de medicamentos no mel, para poder combater ali a cria ensacada. Isso é bomba, isso é problema. No Brasil, nós nunca tivemos casos de cria ensacada. Em meados dos anos 90, começou a ter um comportamento parecido com o da cria ensacada, motivado pela contaminação do pólen do barbatimão. Então, durante vários anos, as crias também morriam e as crias maduras ficavam no formato de um saco. Só que quando eles faziam ali o sorológico para identificar o micro-organismo, eles não encontravam o micro-organismo da cria ensacada. E aí eles viraram e falaram assim, puxa vida, se não tem micro-organismo, então o que está causando isso? Então eles começaram a partir para a pesquisa em cima daquilo que a abelha estava comendo. E aí o professor Dejair Message, ele na época fez um estudo profundo sobre isso, ele estava na Universidade Federal de Viçosa na época, e ele estudou durante um período de cinco anos esse comportamento. Ele esteve na Inglaterra, onde ele comparou amostras de pólen de comércio que morriam com a presença daquela cria ensacada e descobriu que não era realmente micro-organismo de cria ensacada, mas era o pólen do barbatimão através do tanino dele que estava levando à morte das abelhas. E isso estava causando o problema da cria ensacada. O que ele descobriu para poder tratar esse problema da cria ensacada por contaminação, por intoxicação do pólen do barbatimão? Ele orientou o processo de arraçoamento das abelhas. Por quê? Por que arraçoamento? Por que dar ração para a abelha? Porque normalmente o barbatimão, ele acomete a colmeia no final da safra do mel. Se você pegar o seu calendário apícola, vocês ganharam aí um calendário há pouco menos de uma semana, então vocês já têm um calendário aí na mão de vocês, o barbatimão, ele acomete as comércias do sudeste e centro-oeste brasileiro a partir do final do mês de setembro, outubro, novembro. A safra já está indo embora, praticamente já finalizou, a única planta que entra florescendo sozinha é o barbatimão. A abelha já não tem o que comer e aí aquele velho ditado, se não tem tu, vai tu mesmo, né? E aí mesmo ela sabendo que aquilo ali é mochiba para ela, ela vai no pólen do barbatimão e vai comer o pólen do barbatimão. A abelha não gosta de comer pólen do barbatimão. O pólen do barbatimão para ela é ruim, não tem um sabor agradável, não é gostoso, mas ela come e não tem outra coisa, não tem outra fonte de proteína, então ela busca o pólen do barbatimão. Quando entra para dentro da colmeia, que ela mistura o pólen do barbatimão com o mel da colmeia para poder dar para as larvas em desenvolvimento, as larvas morrem no formato de um saco. Então o que ele descobriu? Se você der arraçoamento para a abelha, uma ração gostosa, bem nutrida, com sabor gostoso, a abelha vai desistir de ir na flor do barbatimão e preferir comer a ração. Por quê? Porque o pólen do barbatimão é ruim, não é saboroso, não é gostoso. Então ela vai preferir ir na ração que você vai aplicar e isso vai livrar a abelha de morrer a partir do pólen do barbatimão. Essa é a história da cria ensacada no mundo, causada por micro-organismo, e a cria ensacada no Brasil, causada pelo pólen do barbatimão. A Cria ensacada no Brasil